O campus da Faculdade do Gama realizou um evento para apresentar o Programa de Residência em Tecnologia. O objetivo é formar profissionais para a área de inovação, e os cursos não são apenas para alunos da UNB. A Universidade de Brasília é uma das instituições selecionadas para participar do programa, que é a do Ministério de Ciência e Tecnologia. Bom, a Universidade de Brasília tem a função de criar conhecimento e de formar profissionais, e como instituição de ensino superior, ela tem que atender essa demanda, e ela entra com todo o seu conhecimento construído nos estudantes, e entra também com os professores monitorando esse processo de aproximação ao setor produtivo. Pesquisas mostram que o Brasil vai ter, em 2025, um déficit de 530 mil profissionais da área. O projeto do Ministério pretende suprir essa carência. O diferencial desse projeto Residência em Tecnologia, ele não pretende ser um substituto do ensino formal, mas ele apenas quer contribuir para o país superar esse desafio de riscos de estrangulamento de mão de obra, recursos humanos qualificados para essa área. O programa todo dura oito meses. As aulas já começaram. Na primeira fase, os 100 alunos participantes têm acesso a aulas gravadas por professores do programa. Neste módulo, o foco é em temas como lógica de programação, organização de computadores, estatística e modelagem de banco de dados. Tudo isso como forma de preparação para uma etapa importante do processo. A prova que vai selecionar 40 estudantes para a fase final. Os participantes da última etapa vão receber uma bolsa mensal de R$ 1.200 e um computador. A ideia é que eles solucionem problemas reais de empresas que fazem parte do programa, tudo usando inteligência artificial. É o contato com a empresa, que cada projeto tem uma empresa, tem uma pessoa por trás de negócio, tem um mentor técnico. Então, aqui nessa segunda etapa, realmente é uma imersão para que ao final ele tenha uma experiência real do que é desenvolver um produto de software, o que significa ter um software de valor de mercado e conhecer essas pessoas do mercado, o que é esperado desse profissional. A experiência tem sido boa, porque como eu não faço um curso voltado para a área de computação, eu estou tendo uma visão mais ampla da outra área de computação, da parte de TI. Agora eu estou tendo a oportunidade de saber como está ocorrendo por dentro e como essas lógicas são utilizadas realmente.